Galera, tô de volta ativa, graças a Deus, hoje foi meu primeiro dia, depois de ter tirado aí umas férias de 4 dias, né? Eu sei que não foi muito, mas graças a Deus eu consegui recompor minhas energias depois de ter passado por um assalto, né? Foi um momento bem difícil que eu tive e nesses 4 dias depois desse assalto aí eu consegui me estabilizar, né? Que eu fiz uma viagem pra Bahia e cara, eu coloquei minha cabeça no lugar, hoje eu consegui trabalhar de boa, né? Eu consegui ter um ótimo faturamento, não rodei na cidade satélite, a única cidade que eu rodei foi Águas Claras, né? Porque lá, assim, a segurança que a gente tem é bem maior, né? Tanto é que você vê quando você para no semáforo, você dá uma olhada assim, tem aquelas pessoas de boa, assim, mexendo no celular e tal, as crianças mexendo no tablet sem medo algum, então assim, eu pensei, falei, ah, quer saber, a única cidade satélite que eu vou rodar é Águas Claras. Então assim, hoje eu só rodei em Águas Claras e no Plano, que é mais tranquilo, É, no Plano eu fiquei, peguei bastante corrida pra Asa Norte, da Asa Norte pra Asa Sul, aí chegou a Asa Sul, ficou um pouquinho parada e tal, mas depois consegui pegar umas corridinhas, né? Fiquei no Plano, fiquei fazendo esses pescocinhos, mas graças a Deus tive um ótimo faturamento, vou estar mostrando pra vocês, deixa eu desbloquear aqui o celular, né? Eu consegui fazer R$ 327,67, eu acho que tá um ótimo faturamento, por alguém que passou por um trauma de um assalto e depois tirou umas férias, né? Então assim, eu tô voltando e graças a Deus eu tô bem. Galera, eu não vou rodar mais de noite, eu não vou fazer mais virote, porque, cara, a gente tem que fazer a nossa própria segurança. Depois que você fica na mira de uma arma, você pensa muito bem, sabe, antes, tipo, você fala, cara, eu não vou fazer mais essas loucuras de trabalhar durante a madrugada, rodar em qualquer lugar, às vezes aceitar passageiro com qualquer nota, né? 99 eu não rodo mais, porque esse negócio de passageiro não ter nota, cara, tipo, você não ver a nota do passageiro, isso é uma palhaçada, isso aí tá errado, então assim, eu acho assim que a 99 não tem respeito com o motorista. Então assim, não vou rodar mais de 99. A única que eu vou rodar é a Uber, eu sei que a Uber tem umas coisinhas de ruim e tal, mas pelo menos eu consigo fazer um filtro, né, negócio de passageiro. Eu só pego passageiro de R$ 4,70 até R$ 4,98, entendeu? Eu acho que assim, é uma média boa, né, pra não ter problema, tanto pra um assalto, ou então pra um passageiro dar calote, né, então assim, ainda eu tô com medo, tô inseguro, né, tanto é que qualquer corrida que eu escolho, que eu escolho, às vezes eu pego e falo assim, cara, vai ser bom o passageiro, você pega aí R$ 4,95, caraca, R$ 4,92 vai dar bom, né, Mas mesmo assim, quando o passageiro entra eu fico aquela, ó, seguro assim, entendeu? Eu acredito que aos poucos, né, eu vou melhorando, não é da noite tipo dia que isso aí vai mudar, né, mas eu acredito que aos poucos eu vou melhorando isso aí, né. Outra coisa, galera, eu vou fazer vídeo todos os dias, né, contando pra vocês como é que tá sendo, que nem hoje, né, que eu finalizei agora, falei assim, é, vou bater no lata até Ceilândia, né, agora eu tô em Águas Claras, vou bater no lata até Ceilândia, quando eu chegar lá, é, meu carro eu coloquei R$ 80,00 de gasolina hoje, e só tá com risquinho agora, mas dá pra chegar ainda em Ceilândia, quando chegar em Ceilândia, acho que já vai tá na reserva, aí eu vou abastecer, vou botar mais R$ 80,00 pra rodar amanhã, né, eu sempre boto, todo dia eu boto R$ 80,00, mas aí eu vou falando pra vocês certinho, entendeu? Aí amanhã eu já faço outro vídeo, né, quando eu finalizar eu falo assim, cara, hoje eu já tô cansado, eu vou finalizar, vou pra casa, aí eu pego e gravo um vídeo pra vocês, contando como é que foi o dia, né, e outra coisa legal que a gente pode fazer também, é você comentar aqui qualquer dúvida que você tiver, né, aí eu vou ler, vou responder você, é, no comentário que você deixar, e no vídeo que eu for fazer amanhã, né, eu vou comentar sobre esse comentário que você deixou aí, tá, pra ficar mais simples e ficar mais explicado, né, porque às vezes eu escrevo aí, aí você continua na dúvida, né, que nem aquele negócio da vistoria, tem muita gente que fica na dúvida ainda, entendeu? Eu respondo a pessoa, né, aquela dúvida que ela tinha, mas mesmo assim ela não entende, né, e fala, tá bom, então assim, não é legal isso, então assim, se eu fizer um vídeo respondendo, né, essa pergunta, vai ser melhor, né, porque no vídeo a gente consegue interpretar mais, né, assim, interpretar não, explicar melhor, né, mais detalhado a palavra certa pra isso, então assim, fica bem mais fácil pra gente se comunicar. Outra coisa que a gente pode fazer também, que é bem interessante, que é uma coisa que eu fazia de madrugada, né, eu sempre botava no Google, que nem eu queria ver o lugar que ia ter chamado, então, é, eu pesquisava o lugar que, tipo, que ia ter festa e tal, e aí eu pegava e marcava num papelzinho, todos os lugares que ia ter festa, né, aí eu ficava esperto com esses lugares, porque aí, certeza que ia dar movimento pra lá, aí eu chegava na festa, pegava passageiro, deixava em casa, voltava pra festa, fazia assim, ia fazendo, voltando e não voltando e conseguia fazer um dinheiro bom. Então assim, o negócio legal que a gente pode fazer também, é que nesse vídeo que eu postei pra você, aí você fala assim, Maurício, é, avisa a galera aí que amanhã vai ter movimento em tal lugar, entendeu? Ou então, ah, depois da manhã vai ter um movimento em tal lugar, aí você comenta aí, aí eu vou falar pra pessoa, ó galera, aqui vai ter corrida e tal, tanto de madrugada, entendeu? Eu não tô rodando mais de madrugada, mas eu passo pro pessoal que eu sei que sempre tem gente que trabalha também de madrugada, né, a maioria trabalha de dia, mas sempre tem alguns que trabalham de madrugada, que é louco que nem eu, né? Eu parei de ser louco, né, ainda mais ou menos louco, né, mas assim, já melhorei bastante depois que o cara botou a arma em mim, mas assim, é questão de segurança, a gente vai ter que fazer, né, porque os aplicativos não dão segurança alguma pra gente, você viu que, assim, vocês viram e eu vi que a 99, se você for assaltado, não vai dar assistência nenhuma, né? Algumas pessoas falam que é conversa, né, dela ter falado que o passageiro tinha sido assaltado e outras pessoas falam, não, tá certo, é isso aí mesmo. Então assim, que nem eu, falei pra minha esposa, minha esposa acha que a 99 tá errado, minha mãe acha que não, entendeu? Meu pai, cada um tem uma opinião disso aí, mas nenhuma conseguiu trazer meu celular de volta, nenhuma conseguiu trazer o dinheiro que eu tinha conseguido aquele dia de volta, mas de boa, né, então o que eu falo pra vocês é, vamos fazer a nossa própria segurança, então assim, se você quiser, que assim, de madrugada também é que eu dei azar, né, eu dei azar, eu tava no lugar errado na hora errada, e assim, trabalhar em samambaia de madrugada, cara, é um tiro no pé, não dá. Se você quer trabalhar durante a madrugada, trabalha no Guará, trabalha em Águas Claras, Taguatinga, mais ou menos também, porque você vê uns assaltos aí, pá. É, Ceilândia não, de madrugada não dá, entendeu? É, o lugar ideal assim é o Plano, Águas Claras e o Guará de madrugada, entendeu? Os outros lugares, cara, esquece, esquece que é furada, é furada porque eu, assim, digo por experiência própria, entendeu? Então assim, eu não sei se um dia eu vou ter coragem de não voltar a trabalhar durante a madrugada, foi difícil, foi assim, voltar a trabalhar de motorista Uber pra mim foi muito difícil, né? Assim, o que motivou eu a voltar a trabalhar foi minha esposa, falou assim, não amor, ergue a cabeça, segue em frente, Deus vai tá te protegendo, eu vou tá aqui em casa orando por você, entendeu? Outra coisa foram vocês também, vocês falando pra mim, Maurício, não fica assim, calma e tal. Muita gente deu apoio aqui do canal, tanto nos comentários como no WhatsApp também vieram conversar comigo. Então assim, graças a Deus eu consegui voltar a ser motorista. Mas, galera, eu não sei ainda se eu vou ter coragem de voltar a trabalhar de madrugada, né? Mas eu acho assim, vou ver, se eu conseguir fazer a mesma mesma média que eu fazia, né? Trabalhando durante a madrugada, eu vou trabalhar de dia, porque de dia é mais tranquilo, né? Caso eu não conseguir, eu vou criando coragem pra voltar a trabalhar de madrugada, né? Vamos ver com o decorrer dos dias, né? Então, assim, é essa a experiência que eu tenho pra passar pra vocês hoje, beleza? Amanhã eu gravo um vídeo novo, né? Falando quanto que eu consegui faturar e como tá indo. E aí a gente faz aqueles comentários aí que vocês vão deixar pra mim, tá bom? Se você não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, galera, é só você colocar teu nome e o número na frente que eu vou adicionar você no grupo aqui de Brasília, né? Não é o nome, eu falei errado. O nome da cidade, né, que é de Brasília e o número na frente que eu vou adicionar você no grupo de Brasília. E se você quiser que eu adicione você no grupo de São Paulo, que a gente tem um grupo de São Paulo também, é só você escrever São Paulo e ter o número na frente que eu vou adicionar você no grupo. E se você não faz parte ainda do canal, eu vou convidar você a se inscrever e ativar o sininho, que sempre quando eu posto um vídeo novo, vai aparecer pra vocês, tá bom? Então é isso aí, valeu, falou!